Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra da salvação, meu irmão e minha irmã, devemos ter ouvidos atentos à palavra de Deus e, sobretudo, nos esforçar diariamente para colocá-la em prática. Nos exorta o apóstolo Tiago, sede praticantes da palavra de Deus e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por isso, nós queremos permitir que a palavra de Deus nos provoque, que ela nos coloque em movimento, de forma que realizemos aquilo que nos diz a palavra de Deus. Para isso, é necessário esforço, exercício diário para colocar em prática o que nos diz a palavra de Deus. Te convido, neste momento, a acolher esta mensagem do Evangelho, dirigida a cada um de nós neste momento. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Então Pedro disse, Senhor, é para nós que estás contando esta parábola, ou para todos? O Senhor respondeu, Qual é, então, o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrará-se ocupado. Verdadeiramente, eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração, O meu Senhor tarda a vir e começar a espancar servos e servas, a comer, a beber e a se embriagar. O Senhor daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido. E a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje o evangelho que nós terminamos de ouvir, nos traz uma mensagem que exige de nós prontidão. O Filho do homem virá, mas não sabemos o dia e nem a hora e como ele nos encontrará. Por isso, vigilância, atitude de prontidão. É um apelo que o evangelho faz para cada um de nós, para que quando o mestre retornar, nos encontre prontos e realizando aquilo que ele espera de cada um de nós. Sejamos fiéis até o fim, deixando com que a palavra de Deus seja o mestre, o guia da nossa vida, aquele que nos conduz todos os dias para realizar sempre a vontade de Deus. Vamos fazer a nossa reflexão à luz deste evangelho, sempre sabendo que precisamos estar em atitude de prontidão. Então é assim que devemos estar preparados. Assim, como o dono da casa não sabe quando o ladrão irá assaltar a sua casa e precisa estar vigilante sempre, deve ser o coração de cada um de nós. Preparado, vigilante, sem se deixar levar pelo pecado, para que o Senhor nos encontre de prontidão à sua espera, para lhe abrir a porta. Por isso, querido irmão, querida irmã, não andemos cochilando por aí e dispersos, mas atentos, sempre observando se nós estamos procurando realizar a vontade de Deus. Pedro se levanta e diz, Senhor, é para nós que estás contando esta parábola ou para todos? É uma outra tentação que muitas vezes nós temos, de pensar que a palavra de Deus só serve para os outros e não para nós. A palavra de Deus é dirigida para cada um de nós, para mim e para você. Ela não serve somente para os outros, mas antes de tudo, ela serve para mim, serve para você, serve para a nossa comunidade. Então esta pergunta de Pedro, muitas vezes, é também a pergunta que nós nos fazemos. Senhor, estas palavras são para nós ou servem para todos? A palavra é, antes de tudo, dirigida para cada um de nós. Diante disso, o Senhor responde, Qual é, então, o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração do trigo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, o encontrará, sim, ocupado. Será que quando nosso Senhor Jesus Cristo vier ao nosso encontro, nos encontrará ocupados com aquilo que Ele designou para cada um de nós? Realizando a missão que Ele nos confiou? Ou nos encontrará realizando outras coisas contrárias ao que Ele espera de nós? Por isso, prontidão. Diz o Evangelho, Verdadeiramente, eu vos digo, Ele o constituirá sobre todos os seus bens. Quando somos fiéis a Deus, Ele nos confia sempre muito mais. Por isso, fidelidade ao projeto de Deus, prontidão para que o Senhor não nos encontre disperso por aí. O contrário também é verdade. Se aquele servo, porém, disser em seu coração, Meu Senhor, Tardaví, Começar a espancar os servos e servas, a comer, beber e embriagar-se, o Senhor daquele servo virá em um dia imprevisto e em hora ignorada, e Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Meu irmão e minha irmã, nós não queremos participar do destino dos infiéis. Então, vejamos como estamos usando aquilo que o Senhor nos confiou. Estamos, de fato, trabalhando para cumprir a finalidade daquilo que Deus espera de nós? Ou estamos desviando as finalidades daquilo que o Senhor nos confia? Muitas vezes usando em benefício próprio aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós para que trabalhássemos em prol do seu reino. E o Evangelho vai caminhar para concluir-se dizendo assim, Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor, mas não se preparou e não agiu conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Aqui é uma imagem da condenação. Não que Deus queira a nossa condenação, mas a condenação é consequência da nossa infidelidade. O Senhor nos propõe um caminho. Nós recusamos. E o Evangelho é claro em dizer que o caminho da condenação é o caminho do sofrimento, da dor. Este será chicoteado muitas vezes, diz o Evangelho. Procuremos, meu irmão e minha irmã, ser fiéis ao que o Senhor nos confia. Vale a pena a gente ouvir o último versículo desse trecho que nos foi proclamado. Aquele que não conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido. A quem muito se houver confiado, muito será reclamado. O Senhor nos confia muito da sua graça. Por isso, muito também é reclamado de cada um de nós. experimentando a graça infinita de Deus, devemos também saber responder a esta graça. A quem muito é dado, muito será cobrado. Procuremos, meu irmão e minha irmã, fazer frutificar a graça de Deus em nossa vida. Não deixemos que a infidelidade encontre espaço na nossa vida. Não queremos participar da sorte dos infiéis. O Evangelho é muito claro em dizer que estes que participam da sorte dos infiéis serão partidos ao meio. É uma imagem forte, mas para dizer que se desviar do caminho que o Senhor nos propõe, não vale a pena. Nós não queremos participar da sorte dos infiéis. Permaneçamos fiéis até o fim. A quem muito é dado, muito será cobrado. Esforcemos-nos para fazer frutificar a graça de Deus em nossa vida. Atitude de prontidão e vigilância. O Senhor vem. Que Ele não nos encontre dispersos por aí. Agradecidos por esta oportunidade de escutar a palavra de Deus, de fazer a nossa reflexão, de nos deixar ser interpelados pela mensagem do Evangelho. Hoje, de forma especial, um Evangelho que pede de nós prontidão, fidelidade, que não estejamos dispersos pelo caminho. Ao contrário, que estejamos sempre fiéis a que o Senhor confia e espera de cada um de nós. Dirijamos-nos ao Pai Eterno com o coração agradecido e a Ele façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, ajuda-nos pela força do Teu Espírito Santo a permanecer com o coração cheio de prontidão à espera de Teu Filho Jesus. Que Ele nos encontre, Pai Eterno, empenhados na realização daquilo que Tu nos confiaste, a construção do Teu reino de amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.